Pessoal, boa tarde para vocês. Dando continuidade àquele conjunto de perguntas e respostas sobre validação de métodos analíticos, eu separei mais um conjunto de perguntas que eu gostaria de discutir com vocês. Dessa vez o foco é a precisão. Então, para quem não viu a primeira parte aqui das perguntas, eu falei um pouquinho sobre seletividade e algumas perguntinhas que surgiram sobre o parâmetro seletividade. E agora, então, focando em precisão. A escolha de se realizar uma precisão com seis ou nove replicatas pode ser escolhida pelo próprio laboratório para qualquer teste a ser realizado. Como determinar essa escolha? Resposta. Sim, a alternativa de realizar nove determinações triplicata em cada nível, baixo, médio e alto, ou hexaplicata a 100% cabe ao laboratório, devendo estar definida no protocolo de validação. Na prática, em geral, todos optam pela hexaplicata no nível 100% e não há questionamento nessa escolha. Em situações nas quais os limites de aceitação possam ser amplos ao redor do 100% declarado, pode ser estatisticamente mais coerente cobrir a faixa de nível baixo, médio e alto na precisão. Porém, essa situação em geral não se aplica às especificações farmacêuticas que possuem os limites de aceitação estreitos. Na verdade, pessoal, então a maior parte dos laboratórios opta pelo que dá um trabalho um pouco menor, que seria o número de repetições igual a 6 no nível de 100% mesmo sobre o declarado. E preparar a amostra, como ela deve ser analisada, né? Considerando o 100%. O que eu quis dizer aqui nesse pedaço em relação às variações é porque quando a gente faz precisão, incluindo o próprio DPR do critério de aceitação, ele deve acompanhar a própria especificação do produto. Por exemplo, não adianta ter um DPR que pode ser maior que 6% como critério de aceitação se a nossa especificação é no máximo de 5%. Por quê? Porque esse método, então, estaria validando algo que pode estar fora da própria faixa. E isso, em geral, então, não vai acontecer. Se fosse o caso de ter um método aonde a faixa do próprio declarado fosse maior, mais ampla, faria mais sentido avaliar a precisão numa faixa também maior, né? Ao redor aqui do 100%, para garantir que a gente vai ter um DPR aceitável também a 90%, a 80%, por exemplo, por cento, ou a 110%, ou a 120%. Mas, considerando, então, que, em geral, nós estamos trabalhando com critérios de aceitação de especificação estreito, a replicata no próprio 100% para precisão é considerada adequada e é a melhor escolha a ser feita aqui na validação, ok? Aí, uma segunda perguntinha, quando a precisão é realizada com 9 replicatas, se iguala a exatidão, principalmente em testes de impurezas, onde as impurezas são acrescidas à amostra em quantidades conhecidas? Por que se faz necessário a realização desses dois testes nessa condição? Na verdade, aqui a pergunta quer dizer que, em algumas situações, a gente não vai ter a própria amostra já, da maneira correta para o cálculo da precisão, como é o caso de impurezas. Então, as impurezas vão ser adicionadas para que a gente possa medir a própria repetividade do método e a precisão intermediária. E, fazendo dessa forma, se assemelha ao próprio preparo da exatidão nos três níveis, nas três replicatas, então, em nível baixo, médio e alto, que seriam as nove replicatas. Sim, então, fica mesmo o preparo similar ao que a gente vai ter para a exatidão, só que a forma de cálculo é totalmente diferente. O que se pretende avaliar com a precisão é o desvio entre as medidas, que é acompanhado pelo desvio padrão relativo, então, o DPR em porcentagem. Enquanto que a exatidão tem uma fórmula de cálculo que deve verificar a recuperação do método. nesses três níveis, né, se for optado aqui por fazer também a precisão nos três níveis, as triplicatas nos três níveis, né, mas a fórmula de cálculo ainda seria diferente. Então, o que eu respondi aqui é que os objetivos dos testes, exatidão e precisão são bem distintos, e os cálculos também. Então, no caso de adição de padrões de impurezas à amostra, é possível utilizar os mesmos preparos para os dois testes, tanto precisão quanto exatidão, com triplicatas nos níveis baixo, médio e alto. A repetibilidade será avaliada pelo DPR entre as medidas, e a exatidão será avaliada pela recuperação. Na exatidão, a gente também faz o cálculo do DPR, né, nos níveis, para fazer esse comparativo. Então, a gente vai ter aí uma somatória de, 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 o procedimento similar, né, uma somatória de cálculos, e no caso da precisão, a gente ainda vai fazer também a intermediária, né, que não é cobrado no caso de exatidão, refazendo o ensaio em outro dia com a participação de outro analista, calculando o DPR também entre os analistas, nos dias diferentes, fazendo adicionalmente um teste F e um teste T para concluir o critério de aceitação, tá bom? Então, é, precisão e exatidão, né, são diferentes, e nos cálculos isso vai ficar bem distinto. Continuando, precisão é obrigatório realizar o teste F, né, na precisão para os dois conjuntos, para qualquer tipo de método, HPLC, CG, UV, titulação, TLC, sim. Então, o teste F faz o comparativo das variâncias entre os conjuntos, permitindo concluir se as variâncias são similares. A gente faz um teste de hipóteses para decidir, então, se o teste F é aceito ou não. Também é aconselhado realizar o teste T para comprovar se ambos os resultados pertencem ao mesmo conjunto, isso é, se eles possuem médias estatisticamente iguais. Então, esses testes estatísticos sobre os resultados da precisão intermediária, eles servem para que a gente possa realmente validar teste, né, e verificar se mesmo trocando analista em dias diferentes, aqueles resultados ainda pertencem ao mesmo conjunto, o que significa que o método é válido, né, para dias diferentes, para analistas diferentes, porque fazem parte, então, de uma única curva gaussiana, considerando que são, então, pertencentes à mesma média da população. Então, o que a gente compara nesses testes de hipóteses, né, é se a média obtida no teste 1 é igual ao do teste 2, isso seria hipótese nula, e assim a gente vai concluir, então, que esses conjuntos fazem parte de um único conjunto de dados estatísticos, ok? Matriz complexa. Então, aqui a gente, na verdade, está dentro ainda do item precisão, mas mudou um pouco o foco da pergunta. Então, aqui a pergunta é sobre matriz complexa. Essa pessoa perguntou, seria o analito e todos os componentes da formulação igual a um comprimido? E eu respondo, não. Isso é matriz, mas matriz complexa é outra coisa. Desde 2017 até um pouco antes, a Anvisa substituiu um pouco a forma de tratamento, então, a nomenclatura, ao se referir ao que antes era bem descrito como placebo. Então, a partir da RDC 166 de 2017, a gente se habituou a tratar o placebo como matriz. Então, matriz é o conjunto do tudo que faz parte ali do meu produto acabado, aonde o analito estará inserido. Agora, matriz complexa seria uma matriz aonde tem um número indefinido de substâncias que eu não consigo monitorar e que não podem ser obtidas sem a presença do analito. Então, a matriz complexa não é o placebo, porque o placebo eu consigo ir para o laboratório e simular, eu consigo preparar, sem a presença do analito. Uma matriz complexa é algo que eu não consigo simular, que eu não consigo copiar. Por exemplo, uma matriz de um extrato vegetal. Eu não tenho como fazer exatamente toda a composição esperada para um extrato vegetal e não tenho como isolar, então, o que seria o meu marcador analítico desse conjunto para ter a medida da interferência do conjunto sem o marcador analítico. E, em geral, a gente não está acompanhando um único marcador, a gente está acompanhando uma classe de compostos e isso dificulta ainda mais. Então, o comprimido é possível obter a matriz, que seria a mistura dos recipientes, no caso, sem a presença do ativo. Ele não é considerado uma matriz complexa. A matriz complexa é, como eu falei, uma mistura que eu não vou ter como copiar, porque tem um número indefinido de substâncias que eu não vou conseguir preparar sem a própria presença do analito. Nesse caso, a única chance que eu tenho é fazer a parte analítica, colocando a própria matriz e adicionando padrão para fazer as minhas medidas da interferência dessa matriz complexa. Ok? Então, é diferente. Então, eu falei um pouquinho sobre isso, né? E um exemplo realmente de matriz complexa, que é dado pela própria RDC, é extrato vegetal. As amostras biológicas também são consideradas pertencentes ao grupo de contendo matrizes complexas. E a maior parte de amostras ambientais também são consideradas matrizes complexas. Ainda continuando aqui, não entendo, né? A pergunta foi, não entendo quando na portaria fala no artigo 29 sobre o efeito matriz, deve ser determinado por meio de comparação entre coeficientes angulares das curvas de calibração construídas com a substância química de referência do analito insolvente e com a amostra fortificada com a substância química de referência do analito. Seria o mesmo que uma amostra tal qual e uma amostra adupada? Em qual parâmetro é aplicado? Não. Então, não é, né? Como está descrito. Esse finalzinho aqui da frase não atende ao que está descrito aqui na própria RDC. O efeito matriz, ele vai ser verificado estatisticamente pelo teste de paralelismo, comparando-se uma curva de calibração obtida com os padrões insolvente e os padrões adicionados a matrizes complexas. Então, o que a gente vai estar comparando é uma solução padrão com cinco níveis de concentração, vamos preparar três pontos, né? Triplicar em cada nível desse de concentração para ter três curvas e uma segunda curva vai ser feita adicionando-se soluções padrões contando com a matriz. Então, a matriz complexa. É como se eu tivesse, então, preparando lá diluentes nos padrões, aonde eu vou ter só o solvente, então, padrão e solvente. E aonde eu vou ter que fazer a curva com os padrões nas matrizes complexas, eu vou preparar uma solução com a própria amostra, que é uma amostra do tipo complexa, e vou fazer as adições de padrões nos mesmos níveis de concentração. Só que contando que a própria amostra já tem uma certa quantidade. E, inclusive, isso também está regulamentado. Então, se a gente for consultar a IN, que trata a instrução normativa que trata de fitoterápicos, a portaria que trata de fitoterápicos, a gente vai ter um detalhamento aqui nesse item que vai dizer, inclusive, que a gente deve considerar 50% como já presente a concentração de analito e em cima desse 50% é que a gente vai fazer a adição de padrão para completar e estar no mesmo nível dos padrões só com solvente para obter essas duas curvas. Depois eu vou explicar isso melhor em uma outra, em um outro videozinho, tá bom? Então, essas duas curvas, se elas não tiverem interferência da própria matriz na resposta analítica, elas vão ser paralelas. Por quê? O coeficiente linear vai ser distinto, já que eu já tenho uma quantidade na amostra, então, essa curva feita na amostra vai ter um valor de coeficiente linear mais alto, mais a curva com o padrão deve ter a mesma inclinação, quer dizer, o mesmo coeficiente angular e é o que está descrito aqui na RDC. Então, se elas tiverem coeficientes angulares similares, significa que estatisticamente elas atendem ao teste de paralelismo, elas são paralelas e elas não estão sofrendo o efeito matriz. Esse método seria um método adequado para a quantificação do analito. Se for diferente o resultado, então, se na conclusão do teste de paralelismo nós verificarmos que as curvas não têm o mesmo coeficiente angular, significa que a resposta analítica está dependendo de alguma outra substância presente na matriz e que essa substância presente ou a interação dessas substâncias está interferindo na quantificação. Isso significa que no nosso método nós não poderemos colocar no controle de qualidade, na rotina, uma análise que vai ter o comparativo do padrão feito em solvente. Então, ou a técnica de extração vai ter que ser melhorada para reduzir a interferência da matriz na quantificação ou vai ter que ser feita adição de padrão como técnica de calibração para a quantificação dessa amostra. Ok? Aí eu estou colocando aqui para vocês a indicação de um teste completo, um exemplo de cálculo de efeito matriz realizado no portal Action e que vai ter lá na verdade um conjunto de dados tratados e o resultado então para o teste de paralelismo para se concluir se existe ou não o efeito matriz. Onde que a gente avalia o efeito matriz? Ele é um teste separado na validação de métodos e ele deve ser feito sempre que estivermos tratando de matrizes complexas. Então, em uma validação comum, quando a gente está falando de um produto farmacêutico simples, considerado uma matriz simples, não é necessário fazer a avaliação do efeito matriz. Se nós estivermos validando um método, por exemplo, de fitoterápico, vai ser obrigatório fazer o cálculo de efeito matriz porque o extrato vegetal é considerado uma matriz complexa. ok? Então, esse parâmetro é um parâmetro separado, como qualquer outro da avaliação como um todo e, na verdade, o que vai mudar é a própria linearidade, porque se a gente tiver um efeito matriz, a gente vai ter que pensar numa melhoria e como que vai ser feita a alteração da própria quantificação. Ok? E, por último, aqui, eu queria falar um pouquinho sobre testes estatísticos porque a pergunta foi o seguinte. Então, para descobrir o grau de liberdade, por que das seis medidas é utilizado n-1 e das 12 medidas é utilizado n-2? Qual o critério para saber esse número? Eu imagino que a pessoa aqui se motivou nessa pergunta na própria precisão. Então, n-1 dá seis medidas da avaliação da repetitividade e, quando a gente faz o comparativo no teste F, na intermediária, nós temos 12 medidas no total, que seria o analista 1 mais o analista 2 e aí o grau de liberdade vai ser calculado como n-2. Mas, independente, então, de qual parâmetro a gente está fazendo o cálculo, o que ocorre é o seguinte, o grau de liberdade tem uma distinção na formulação do teste. n é o número total de medidas. Ok. Só que o k é o número de amostras ou de grupos. Então, aqui, por exemplo, quando ela citou 12 medidas, que ela está tratando de dois grupos diferentes que estão sendo comparados, por exemplo, em uma precisão intermediária, o que nós vamos ter? n é o número total, 12. Grau de liberdade, nesse caso, como eu estou comparando dois grupos, seria menos 2. Por quê? Porque eu tenho k como o número de variáveis, número de grupos, número de tipos distintos de amostragens. Então, n-2. O grau de liberdade total vai ser n-1. Então, dentro do teste da própria precisão, que seria a repetividade, seria 6-1. E eu dei um outro exemplo aqui. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do teste F da ANOVA, avaliando a significância do modelo de acordo com os pontos da curva de calibração, o que a gente vai estar fazendo? no numerador do teste F, a gente vai usar k-1, que seria o número de variáveis, ou o número de grupos, menos 1. Então, x e y. Então, k-1, 2-1. O grau de liberdade no numerador, nesse caso, é 1. E, no caso dos dois grupos ou duas variáveis, o grau de liberdade dentro do conjunto, dentro da regressão, ele vai ser n-k, que é o número total de medidas. No caso, se for feita uma linearidade com 5 níveis e 3 repetições, vai ser 15, 3 vezes 5, menos 2, que seria o número de variáveis, e o grau de liberdade seria 13. Ok? Então, aqui, na estatística, em geral, a gente considera o grau de liberdade entre os grupos, dentro do grupo, e o grau de liberdade total, que seria o n-1. aí, eu estou aqui referenciando uma aulinha que eu dei sobre esse assunto, focando um pouco em T-Chefe, mas que traz uma descritiva do cálculo dos graus de liberdade, né, e que está disponível aí no YouTube, nesse endereço. Ok? Então, pessoal, eu espero que tenha sido proveitoso, e que vocês façam outras perguntas para que eu possa discutir aqui, tá bom? Então, um abraço, e até mais!